Então tá chegando o dia da sua prova e eu vou dar uma dica de ouro um dia antes da sua prova então você tá lá tenso tá chegando o momento esperado que pode mudar sua vida decidir o rumo da sua família e você está desesperado relaxe se concentre e tenha as seguintes atitudes vamos começar antes da prova não estude 24 horas antes a Tiago mas aqui na minha cidade tem a revisão de véspera um vai confundir você vai te dar mais desespero quantas vezes você resolveu estudar antes da sua prova e você olhou uma matéria que você não tinha estudado você ficou desesperado nossa essa aqui que vai cair amanhã porque eu não estudei tá vendo não olha nada se você estudou estudou se você teve um tempo razoável de estudo se você se dedicou a isso relaxa o seu papel você fez você vai passar se você assistiu todas as nossas vídeo aulas baixou os slides anotou fez a revisão se organizou beleza você vai passar não são 24 horas que fará diferença na sua vida não adianta você 24 horas antes achar que vai mudar o caminho achar que vai cair uma questão daquele dia que você está estudando a questão que vai cair aquela que você já estudou ao longo do tempo então não estude 24 horas antes tá parem com isso tire esse dia de folga e de descanso para você fazer coisas que te dão prazer tá esporte cinema enfim vai sair com os amigos não adianta encher a cara senão seu organismo no dia seguinte vai estar prejudicado a sua máquina vai estar estragada você não vai conseguir nem raciocinar nem pensar separa o material a ser levado no dia da prova então se você acompanhou o seu edital semanalmente viu as mudanças que tem provavelmente você viu o que você pode levar se pode levar algum livro não pode algum código ou não pode se a caneta tem que ser esferográfica azul ou só preta transparente faça isso um dia antes pode ser que se no dia você chegar lá e eu falo meu deus eu não trouxe a caneta preta de tubo transparente pode ser que não tem ninguém vendendo uma ou alguém tinha para te emprestar aí você perdeu meses de estudo e deixou de realizar a prova que você tanto queria tá então se organize e prepare tudo um dia antes anote o endereço pegue lá o endereço da onde será a realização da sua prova coloque no gps faça o caminho nesse dia antes para ver quanto tempo leva até o seu local de prova muita gente mas muita gente perde prova por não se organizar e não fazer isso um dia antes deixar em cima da hora vai complicar a sua vida viu então sempre busque estudar e ver onde é o seu caminho qual é o endereço da sua prova certo são dicas práticas mas bastante úteis para um dia antes então relaxa vai chegar o grande dia que você vai passar e vai atingir o cargo tão almejado nessa sua vida valeu brigadão e até logo o que você vai passar e 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 vai passar Obrigado.